É nóis, caro ouvinte, tamo junto! Eu sou o Hebert Costa e vou participar nessa tarde com você. Uma boa tarde pra você que vai acompanhar comigo, Juventus e Oswaldo Cruz, aqui no estádio Conde Rodolfo Crespi, o campo da Rua Javari. Ao meu lado, nessa transmissão, está Marcelo Santos. Boa tarde, Marcelo! Boa tarde, Hebert! Um prazer imenso estar aqui ao seu lado, nessa primeira transmissão da Web Rádio Moca, direto da Rua Javari. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Mato Juventino. Pois é, vocês acabaram de ver aí, antes da abertura, a primeira transmissão, pedacinho, da primeira transmissão da Web Rádio Moca, que aconteceu 10 anos atrás. Então, há 10 anos, os Juventinos têm uma opção pra acompanhar os jogos dos Juventus ao vivo, sem depender de rádios de interior, rádios de times adversários. É uma transmissão, claro, bairrista, clubista, mas a favor do time do Juventus, do time da Moca. Então, é por isso que a Web Rádio Moca fez sucesso, atraiu público, atraiu também a crítica, muito positivamente. E nós vamos hoje contar, então, a história da Web Rádio Moca, nesse vídeo especial aqui do Mato Juventino, pra vocês. Web Rádio Moca! E a história da Web Rádio Moca começa, é claro, com o seu fundador, Marcelo Sampos, que teve essa ideia em 2011, depois de ter participado de transmissões com o Jarbas Duarte, na Web Rádio dele, ou ele mesmo conta. Vamos ver. Em 2008, quando você criou a Rádio Futebol Vivo, na época ainda, a JB Esportes, você me convidou pra fazer parte do seu time. Eu gostei muito, fui fazendo alguns anos com você, e em 2011, surgiu o interesse de montar a Web Rádio Moca e pensar no Juventus, porque eu sou da Moca. A saída do Túlio pra entrada do Júnior, mas, vê-se que o Júnior está jogando muito bem. Em dois lances, ele fechou, e agora vai cobrar do tiro de meta lá atrás. E logo no seu primeiro mês de existência, a Web Rádio Moca já teve o prazer de transmitir o clássico recente do Juventus, Tabuão da Serra e Juventus, 4x3, lendário da Rua Javari, uma virada histórica com gol no último minuto de jogo, e o Web Rádio Costa na rua. Então foi assim que, logo no primeiro ano de vida da Web Rádio Moca, ela já transmitiu o acesso do Juventus pra Série A2. Impressionante! A festa é do Osasco, Ferreirão no campo, junto com os jogadores. Que situação dramática! Que situação dramática! O Juventus tá esperando o resultado lá em Iguaçu. Tá esperando o resultado. Olha a vibração do moleque da vez! Acabou! 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 O Juventus! O Fubá foi pra que tentada. Que está na Série A2 do Campeonato Paulista no ano que vem! É claro que nem tudo são flores na vida, né? E o esporte é feito de altos e baixos também. E o Juventus foi rebaixado em 2013. A Web Rádio Moca esteve lá. Mas o Juventus voltou. O Juventus está aí. E o acesso de 2015 também foi outro momento clássico, histórico, que a Web Rádio Moca transmitiu. Mas antes, antes de falar desse acesso, a gente tem que lembrar do Gil. Porque o Gil, ele foi um divisor de águas na Web Rádio Moca. Um dos, tem outros também. Mas o Gil, com a história das esfirras, realmente ele marcou uma passagem importante que colocou a Web Rádio Moca no mapa das emissoras. E consagrou também o prêmio Celso Abrão. O prêmio que é dado aos melhores jogadores do Juventus nas partidas. Armitragem vem, o camisão é Gil contra o goleiro Pedro. Autoriza o Lábio para o Gil, o pé esquerdo. É Gil para o moleque travesso. Parem as máquinas que ele quer passar. 4 para o moleque travesso. Agora, vale mais que tudo. 4 gols de Gil. 0 para a francana na Zavari, meu amigo Renato Corona. Vale tudo e mais um pouco. Olha quem tá aí, é sócia da Espeja Juventus. André Dias, o maior vencedor de prêmio Celso Abrão desde a criação desse prêmio. Raul de Pacheco. O Renato Sorriso recuperou, deu passe na esquerda para a subida do Gil, próximo do bico da grande área, olhou para a área, bateu para o gol, na trave! A sobra da meia, o Gosta bateu! Gol! Mas a B Rádio Moca não se limita só a transmitir os jogos, há também debate, discute, opina e dá voz ao torcedor. Isso acontecia no programa Jogo a Jogo apresentado às segundas-feiras com Raul de Pacheco no comando e grande equipe que debatia com bom humor e descontração e recebia também os convidados. Voar! Jogo a Jogo! É isso aí! Muito mais muito boa noite a você, torcedor apaixonado, ligado aqui no www.web.com.br E é claro, no programa Atrás do Gol, programa que já foi transmitido originalmente às terças-feiras, programa que trazia os torcedores juventinos numa mesa redonda, numa discussão também sobre as rodadas, era um programa que trazia polêmicas, trazia novidades, trazia bombas e trazia também a memória, a lembrança, a história dos juventos, programa que é exibido ainda até hoje, programa que traz sempre as contratações, sempre os torcedores ilustres, sempre a história dos juventos sendo discutida, é um programa muito importante da Web Rádio Moca. Na Web Rádio Moca, um programa feito por quem deixa sangue, suor e lágrimas na arquibancada juventina. Atrás do Gol! É, meus amigos, muito boa noite pra você, ligado em www.web.radiomoca.com.br. Este é o programa Atrás do Gol. Dando início ao programa que condecora, que coroa, a pior campanha na história do futebol juventino de campeonatos paulistas. Em sete jogos, não é possível que tenha algum pior que esse, não é possível. Mas, você estava lá, você viu em loco como o time se portou contra o Atlético Sorocaba, Gizão. Pô, vou ser bem rápido, hein, que acho que não estou com muita paciência hoje. O time jogou bem pra caramba no primeiro tempo, tomou dois gols imbecis, mas criou boas jogadas, os dois, os três gols do Juventus foram bem trabalhados, até o Natan conseguiu fazer gol sem querer, mas fez. Então, a cor do Juventus é uma cor muito bonita, né, a cor que ficou marcada. A gente fica feliz, fica feliz que vocês continuam elevando o nome do Juventus. Nós estamos passando já, mas vocês continuam aí e a gente está sempre acompanhando, acompanhando e não pode ser diferente. Dentro, o pátio ali onde tem os bustos também não pode ser mexido. O edifício... O busto pode? O busto pode? Então, o pátio não pode, o busto eu não sei, né? Muita gente boa passou no microfone da Web Rádio Moca nesses dois programas e também em outros programas, em outras atrações que a Web Rádio Moca trouxe ao longo dos anos, como o programa Juventus Esportivo. Muito boa noite para você, Juventino, você que está ligado em www.webradiomoca.com.br. Estamos começando o Juventus Esportivo, a estreia do programa Juventus Esportivo com o patrocínio de Esfirra Juventus e do Grupo Aqua Academia. Juventus Esportivo é uma iniciativa do Departamento de Marketing do Clube Atlético Juventus e a Web Rádio Moca abre, a partir de hoje, esse espaço para o bate-papo com os destaques de todas as modalidades esportivas do Clube Atlético Juventus. E o Futebol 7 também é destaque na Web Rádio Moca, no programa apresentado pelo Marden Soares, comentarista de arbitragem da rádio. Marden Soares com o Futebol 7 na Web Rádio Moca. Nós tivemos aí na terça-feira, no auditório da Universidade de São Judas, a apresentação do Circuito Paulista de Futebol 7. E nós estivemos lá, representando o Arena 7 através da Web Rádio Moca, acompanhando aí esse grande evento, essa nova fase do Futebol 7 paulistano. Outra modalidade que também teve espaço na Web Rádio Moca foi o futebol americano. Começa mais um capítulo da história. Moca Despoires! Mais um capítulo da história do Moca e já tem bola no ar. E a defesa do Moca Despoires já parou a bola ali, mais ou menos ali, mais ou menos próximo das 20 jardas. Não é isso, Exo Luiz? Passando um pouquinho as 20 jardas ali, correndo ali pela Rua dos Trilhos. E o futebol feminino também teve espaço na Web Rádio Moca. Cinco jogadores, chegou mais uma ainda da portuguesa ali. Juizão conversando, Juizão conversando ali, Juizão batendo papo ali, fazendo palestra ali. Autoriza. Dani, olha para a barreira, olha para o gol. Partiu Dani Hortolã, bateu colocado, é que golaço! Mas é claro que o carro-chefe da Web Rádio Moca é a transmissão dos jogos de futebol profissional dos Juventus. Seja na Javari, seja fora de casa, seja na Série A2, na Série A3, na Copa Paulista. E esperamos também em breve na Série A1 também. E Série D, o que for, Copa do Brasil, a Web Rádio Moca estará lá com certeza. E no último dia 15 de fevereiro, a Web Rádio Moca celebrou a sua bonita história, junto com seus colaboradores, parceiros e patrocinadores. A Web Rádio Moca completa agora em fevereiro 10 anos de transmissão em Portilhos. Um projeto idealizado por Marcelo Santos, que juntou uma turma de amigos e a gente consegue levar para a Moca, para São Paulo, para todo mundo, as emoções dos jogos dos Juventus e as notícias dos eventos aqui do Bairro da Moca. Eu acho que o que o senhor Valdir Ventura, do Grupo São Cristóvão, usa, acho que é o conceito mais certo, né? Quem trabalha em equipe, vence. Obrigado, obrigado! Parabéns! Parabéns! Uma sala de palmas na própria Rádio Moca, mas para vocês. Obrigado, gente. Muito obrigado. E a Web Rádio Moca soube juntar esse grupo de amigos para levar os Juventus aos quatro cantos do mundo e para ter os Juventus como a sua principal atração na sua programação. Então, e nós também aqui do Manto Juventino temos uma ideia muito parecida com essa, então nisso nós partilhamos os ideais. Parabéns à Web Rádio Moca, parabéns para vocês que são ouvintes também. E a gente termina por aqui pedindo que você curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e comente aí também se você já ouviu, se você gosta das transmissões da Web Rádio Moca, qual o seu momento memorável, o seu momento inesquecível ouvindo a Web Rádio Moca. Um abraço a todo mundo, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço a todos.